Leandro Guerreiro Leandro Guerreiro Leandro Guerreiro Foi pro Cruzeiro Leandro Guerreiro Vai jogar o futeiro Leandro Guerreiro Leandro Guerreiro Vai jogar o futeiro Tendo brasileiro, tendo seleção Vou ganhar o futeiro Botafogo é novo, mas não era bom Foi pro Cruzeiro Salário e capa do UOL Quero ganhar, vou jogar com a varia Quero ganhar o mineiro Com o Fuka em paz, quero ser campeão Com Minas Gerais, nunca joguei na Bahia Nem quero o Bahia Jogar com o Thiago Ribeiro Com o Fuka deu moral Joguei na ponte preta, preta Rio Internacional Jogar com o Thiago Ribeiro Jogar com o Thiago Ribeiro O Fuka deu moral Joguei na ponte preta, preta Rio Internacional Jogar com o Thiago Ribeiro Jogar com o Thiago Ribeiro Com o Fuka deu moral Jogar com o Fuka deu moral Jogar com o Thiago Ribeiro Jogar com o Thiago Ribeiro O Fuka deu moral Joguei na ponte preta, preta Rio Internacional Jogar com o Thiago Ribeiro 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 Jogar com o Thiago Ribeiro